E aí, beleza? Aqui quem fala é o Moca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas de pilotagem. Durante as lives que eu faço, o pessoal sempre pergunta por onde começar quando está aprendendo a jogar um jogo de simulação de corrida. Então eu resolvi fazer uma lista de algumas dicas que estão aqui no canal, que pra mim foi importante pra mim iniciar a minha jogatina no Fosa Motorsport e em outros jogos de simulação, que eu acho essencial pra quem tá começando nesse mundo de jogos de simulação de corrida. Todas as dicas que eu vou passar aqui pra você eu vou deixar fixada nos comentários. Se você quiser também me peça aí nos comentários que eu mando o link de todas as dicas pra você dar uma olhada depois. Enquanto a gente vai falando das dicas, como você está vendo aí, eu estou dando uma volta rápida no circuito completo de Suzuka com um Porsche 911 GT2 RS 2012. Se você quiser, depois você pode bater meu tempo, é só você fazer uma análise das escalas de marcha que eu estou usando, qual é a minha dinâmica do traçado e manda ver depois desse vídeo. E não se esqueça, se você está gostando dessa série, deixa seu like aí e manda um salve pra mim nos comentários no final desse vídeo. A primeira dica que eu recomendo pra você é como baixar as configurações de tunagens da forma correta. Essa dica é tanto para jogadores iniciantes e serve também para jogadores que estão no nível intermediário pro avançado. Principalmente aqueles que tem preguiça de fazer configuração de tunagem e querem só saber de correr, que é o meu caso também. Pra quem gosta de fazer configuração de tunagem, aqui tem dicas de tunagens completas, te explicando cada item que está sendo alterado no carro, inclusive as peças e aprimoramentos. Também temos um vídeo completo que fala só sobre cambagem, pra você fazer a cambagem perfeita nos seus carros. Agora indo pra parte de dicas de pilotagem, tem dois vídeos aqui de dicas de como fazer curvas, inclusive um deles tem uma dica extra de uma técnica de você entrar na curva freando sem perder tempo. Se você não viu, vale muito a pena conferir. Temos também a dica de como jogar sem controle de tração, que é muito importante. O controle de tração ativado faz com que você perca bastante tempo dependendo da classe que você vai correr. E a maioria dos carros aqui no Forza Motorsport, você não precisa usar o controle de tração. Tem outra dica também que é muito importante, principalmente pra jogadores que jogam vários jogos de corrida, que é a dica de como você jogar sem o freio ABS. Porque tem muita diferença, principalmente se você joga vários jogos. E aqui no Forza Motorsport, você ganha muito milésimos de diferença, se caso você joga sem o freio ABS. Se você jogar com o freio ABS ligado, você vai perder muito tempo, principalmente se tiver um jogador que tem mais experiência que você. Essa dica tem muito a ver com customização de controle e ela é uma dica que é já usada em até jogos de FPS. Tem outra dica também que é pouco conhecida, que é a dica de configuração de frenagem, se caso você pegue um carro com a configuração de tonagem que não está com o freio muito bom, mas tem como você fazer essa configuração de frenagem pela configuração avançada do controle. Inclusive eu tive que fazer uma configuração avançada no meu controle pra me correr com esse Porsche aí, porque ele não tem muita pressão de freio, então eu tive que alterar lá nas configurações avançadas. Tem outra dica que é bastante importante, que é de você jogar com o câmbio manual e manual com embreagem. Eu não preciso nem falar que você perde bastante tempo jogando com o câmbio automático. Essa dica está bastante completa. Inclusive eu mostro no controle como que você faz o processo, configuração. Tem algumas dicas também, algumas técnicas. Inclusive eu te mostro em que classe você deve usar o câmbio só manual e o manual com embreagem. Tem outro vídeo também que eu falo relacionado à troca de marchas, que é o momento certo onde você deve trocar as marchas. Tem um vídeo também que é de dicas de análise de ponta-ataco, onde eu faço uma análise de alguns rivais, pergunto a alguns pilotos profissionais também, se realmente é necessário fazer um ponta-ataco no Fosa Motorsport. Tem um vídeo também que é muito bom, que é a configuração avançada do controle. Esse vídeo é muito bom, me ajudou bastante. Até hoje eu uso a mesma configuração de controle. Depois dessa parte a gente vai para a pilotagem, treinamentos e análises, onde eu faço uma série de vídeos de análise de pilotos profissionais e a gente tenta bater o mesmo tempo dele, fazendo a mesma análise de circuito e absorvendo algumas informações. Esse vídeo é muito bom. Tem um vídeo de treinamento no modo jogo livre, que é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que você pode aproveitar essa dica para você fazer a análise não só desse vídeo meu, ou de outros pilotos também de nível alto. Tem um vídeo também de largada perfeita, que eu uso em algumas situações, principalmente em corrida na chuva, que ajuda bastante a você não rodar seu carro se você tiver com o controle de tração desligado, naquele momento em que você sai na largada, principalmente em circuito na chuva. Lembrando que todas essas dicas que eu estou falando para você, elas fazem parte de uma playlist onde tem outras dicas complementares. Vale muito a pena você conferir as playlists ou até abrir os vídeos lá e olhar um por um, porque geralmente o pessoal quando chega no canal, principalmente quem chega a primeira vez, eles olham o que tem na frente. O pessoal não vê que lá naquela playlist não é só aqueles vídeos que estão mostrando na frente. Tem vários vídeos, inclusive essas dicas que tem aqui no canal. Tem playlist que tem mais de 20 vídeos de dicas, análises de voltas, que pode ajudar muitos jogadores a subir seu nível de pilotagem. Inclusive tem muitos jogadores que hoje estão fazendo parte de equipes, tanto profissionais brasileiras, quanto internacionais, que foram observando todos os vídeos, olhando um por um. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de pesquisar em todos os lugares, e se eu gosto também muito de compartilhar, se você ver o meu canal, a maioria dos vídeos é compartilhando informação, porque assim a gente cresce a nossa comunidade, né? E populariza ainda mais o jogo, trazendo novos jogadores, facilitando assim a competitividade de todos. Se a gente compartilha nossas informações, a gente só tem a ganhar. O nosso objetivo aqui não é pagar de bonzão, a gente quer saber as técnicas para a gente ser competitivo também. Finalmente estamos aqui na reta final, lembrando que eu quero ficar entre os top do mundo, pelo menos na primeira página ali aparecendo, para mim está ótimo, beleza? Vamos ver lá. Beleza, quem quiser bater meu tempo, o circuito de Suzuka completo, como você está vendo ali embaixo, divisão de carros GT exótico. Depois que a gente entra aqui, a gente aperta o botão Y para a gente ver o placar de líderes desse circuito. Para a gente ver o top do mundo, a gente aperta o botão X. Esse primeiro e segundo lugar aqui no top mundial, eles não valem, porque isso aqui foi um bug que rolou no jogo. Esses dois tempos aqui não dá para fazer nem na GT. Então eu estou no top 4 do mundo, tirando esses dois bugs que tem aí no começo. Beleza, espero que tenha gostado. Manda um salve aí para mim nos comentários e até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.